Meu amigo, eu preciso muito falar com você Por esse motivo agora eu estou aqui Desculpe, eu não desejava lhe aborrecer Mas o meu melhor amigo é você Por isso eu lhe peço, por favor, me ouvir Meu amigo, estou neste momento sofrendo demais Uma dor que eu jamais esperava sofrer A mulher que amo tanto, a quem tem meu nome Se está de romance com outro homem A minha vontade agora é morrer Amigo, só tenho você pra me dar essa força A minha cabeça está meio louca Porque a voz da vingança não cai Amigo, aquela ingrata ajudou comigo Mas vou esperar pra ver o seu castigo Porque a lei do retorno não falha Amigo, só tenho você pra me dar essa força A minha cabeça está meio louca Porque a voz da vingança não cai Amigo, aquela ingrata ajudou comigo Mas vou esperar pra ver o seu castigo Porque a lei do retorno não falha Amigo, só tenho você pra me dar essa força Amigo, só tenho você pra me dar essa força Amigo, só tenho você pra me dar essa força Amigo, só tenho você pra me dar essa força